Vai defender, vai defender Esse é o bom, o longo Deixa a música Vamos mesmo Olha, eu quero ver Eu quero ver Vai, Mariana Ela está em cuidado ài, para de seす Cadê o sonho? Jogandoее Não vai em roupa não Não vai em roupa não Não vai em roupa, ele chega a chorar Deixa ela passar aí Deixa ela passar aí Atenção Vai 2, 3, 2, 3 Não vai em roupa não Não vai em roupa não Obrigado.